No Omniverso existe diversos Omnitrix, sendo um mais poderoso do que o outro. Mas deixa eu falar pra vocês que existe um Omnitrix que tem aliens supremos. Mas eu vou ainda mais além, tem aliens ultra supremos. E é atrás desse Omnitrix que eu vou estar em busca hoje. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia do nosso servidor de Ben 10 Omniverse. E bom rapaziada, eu quero falar pra vocês que eu estou bem. Até porque o Omnitrix que eu estou utilizando é o Omnitrix do Ben 10.000, da nanotecnologia. E ele é um Omnitrix muito forte. Até porque eu tenho diversos alienígenas. Até mesmo o Alien X. Cara, só pelo fato de eu ter o Alien X, isso já significa que esse Omnitrix é muito forte. E subindo aqui na minha casinha, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho diversos Omnitrix. Eu tenho aqui o Name Tricks, o Omnitrix da Gwen. Eu tenho aqui o Omnitrix reiniciado, o Omnitrix bebê. E até mesmo o Omnitrix do Vomax. Mas eu quero falar pra vocês que hoje eu quero estar fazendo um Omnitrix que é ainda mais incrível. E no caso é esse Omnitrix aqui. O Super Omnitrix. O Omnitrix do Ben 10 de Supremacia Alienígena. Mas esse Omnitrix é um pouco diferente do Supremacia Alienígena. Até porque ele ainda é mais poderoso do que o do desenho. Cara, então vai ser incrível fazer esse Omnitrix. Bom, galera, mas antes de tudo, né, vamos dar aqui uma organizadinha. Porque minha casa tá com nada de espaço. Como vocês estão vendo aqui, ó, não tem espaço nem pra dormir, meu Deus. Então eu vou pegar todos esses Omnitrix aqui que eu tenho. Vou até pegar aqui o do baú. Porque bem aqui na frente, rapaziada, eu fiz uma base pra estar guardando meus Omnitrix. E aqui é bem espaçoso e dá pra guardar muitos relógios. Então eu não vou perder tempo, ó. Já vou sair aqui guardando todos os Omnitrix que eu tenho. Porque desse jeito eu já consigo liberar um pouco de espaço na minha casa. E eu sei que aqui também ninguém vai roubar. Até porque nesse servidor só tá jogando eu e o Hydro. E o Hydro tem tanta confiança em mim, galera, que a casa dele nem parede tem, cara. Fica toda aberta. E agora aqui na minha casa eu acabo economizando um pouco de espaço. Caso eu queira colocar mais baús ou fazer alguma coisa desse lado. Bom, mas vamos voltar ao nosso foco. Eu preciso fazer o Super Omnitrix. E pra fazer o Super Omnitrix, eu tenho que ter o Omnitrix recalibrado. E pra eu fazer o Omnitrix recalibrado, eu preciso ter o Omnitrix prototipo e uma redstone. Cara, se eu não me engano, eu posso ter alguns minérios aqui. Talvez falte alguns. Mas é que eu tenho ouro e eu não vou ter redstone, galera. Eu não tenho nem redstone e muito menos esmeralda. Bom, então eu preciso encontrar uma forma de conseguir redstone e esmeralda. Pô, galera, mas não tem problema não. Sabe por que não tem problema? É só me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. E eu vou sair procurando algum lugar onde eu consiga estar pegando tanto esmeralda quanto o redstone, que é os dois minérios que eu preciso. Mas o único problema, cara, é que o Arraia Jato desse Omnitrix não voa, galera. Isso é muito esquisito, mano. É, tipo, literalmente o Arraia Jato e ele não voa. Talvez, então, compense mais eu estar utilizando o XLR8. Eu acho que ele é mais... É, eu acho não. Eu tenho certeza, galera, que ele é o alien mais rápido desse Omnitrix aqui. E bem aqui na frente, eu encontrei a base de humanos. E, galera, nessa base de humanos, eu tô vendo que tem um baita problema. Primeiro que eles estão fortemente armados, ó, todos segurando espadas. E até mesmo o Arco e Flecha, olha isso, mano. Eles também têm a cara toda pintada. Com certeza esses humanos aqui são fortes. Mas o mais importante fica ali, galera, bem aonde ele tá fazendo a guarda, nesses baús. Os baús dos humanos sempre são recheados de itens. Tá, galera, eu não vou perder tempo, cara. Como eu vou lutar contra humanos, eu vou virar aqui o Quatro Braços, que ele é bem esquisito, mas eu gosto muito dele. E eu vou tentar vir aqui e pegar algumas coisas, galera. Eu não quero derrotar os humanos, mas eu só quero pegar algumas coisas. Espero que eles não venham aqui pro PVP comigo. Ó, eles não tão vindo pro PVP comigo, galera. Eu acho que agora eles tão me respeitando, ó. Ah, eles tão me respeitando, não. Eles não tão me respeitando. Eu não queria derrotar os humanos. Eu vou tentar deixar eles vivos, galera. Porque, querendo ou não, quando eu precisar, eles podem acabar sendo útil, colocando mais itens aqui. Calma. Ai, nossa, agora já era. Eu preciso pegar redstone. Eu preciso pegar redstone. Não, humanos, para de atirar em mim. Eu não quero lutar contra eles. As esmeraldas aqui eu já peguei bastante, rapaz. Meu Deus, eu vou sair daqui. Porque, se eu derrotar eles, galera, eles vão parar de colocar itens no baú. Então, eu prefiro dar um fora daqui, ao invés de sair derrotando esses humanos. Só que, pra isso, eu vou precisar pegar um alien mais rápido. Tá, vou ter que me transformar rápido aqui no insectoide. Beleza, no insectoide, galera. Perfeito. Eu vou vir aqui mesmo no insectoide, porque aqui na frente já tem uma dungeon. Meu Deus do céu, olha isso. E aqui nessa dungeon, galera, ela ainda não foi explorada. Então, eu consigo tá pegando alguns itens aqui. Calma aí. Oi! Tá, agora eu vou me transformar aqui no diamante. Pego o escudo. Ah, eu tenho aqui uma picareta. Vamos derrotar aqui o Zombies Pigmen, galera. Vamos derrotar aqui o Zombies Pigmen, né? Eles não tão me atacando, então eu posso tá deixando eles até como farm de XP. Eu vou quebrar só esse baú aqui. Ah, não. Eu acabei de estragar, galera. Eu acabei de estragar a minha única chance que eu tinha. Eu tenho certeza disso. Eu acabei de estragar. Eu estraguei, galera. O baú que tinha aqui virou diamante, mano. Caraca, que tristeza, véi. Pô, mas ali na frente tem outra dungeon. Eu vou sair voando lá com o insectoide pra ver se eu arrumo alguma coisa. Porque se a dungeon de trás não foi explorada, com certeza a da frente também não foi. E eu já estou chegando aqui próximo dessa dungeon. Eu acho que ela não foi explorada, hein? Eu acho. É, ela não foi explorada, galera. Que sorte. Olha isso. A dungeon ainda tá inteira. Então é só eu pegar aqui minha picareta. Dessa vez eu vou ser um pouco mais ligeiro. Eu vou aproveitar pra quebrar enquanto não tá nascendo mob, galera. Não nasceu mob, beleza. E aqui, ó. Tem redstone. Temos uma maçã dourada. E também tem o ouro, galera. Coisa boa. E não nasceu nenhum. Nenhum esqueleto nasceu. Pô, agora é só voltar pra minha casa que eu acho que eu já consigo tá fazendo o meu relógio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é um relógio normal do Minecraft. Que é assim que se faz. Perfeito. Agora, colocando o relógio aqui e as duas esmeraldas assim, eu posso tá escolhendo ou o Omnitrix Reboot ou o Omnitrix Prototipo. Ou Protótipo. Depende da forma que você fala, beleza? E agora, colocando ele aqui, se eu não me engano, vai faltar esmeralda, galera. Será? Não vai! Não vai! Nossa, sobrou ainda uma esmeralda, rapaziada. Eu finalmente consegui fazer aqui o Super Omnitrix. Pô, galera. É sério, mano. Eu consegui fazer esse relógio. Então, é óbvio que você consegue deixar o like nesse vídeo. Então, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito. Porque aí o YouTube entende que o vídeo é bom e vai recomendar pra mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Mas, infelizmente, eu não posso me transformar em nenhum alien desse Omnitrix aqui. Porque eu tenho zero de XP. E aqui no nosso servidor de Ben 10, cada XP é um alien do Omnitrix. Bom, galera, mas assim, mano. Normalmente, tem umas formas muito fáceis de conseguir o seu primeiro XP antes de você lutar contra alguns monstros. Eu quero ficar um pouco longe dali, porque ali normalmente pode nascer mutante, galera. Então, eu quero ficar longe dali, que é um templo. Depois, eu acho que eu vou desativar ele pra fazer ser uma área segura, uma safe zone. Mas, beleza, galera. Vindo pra cá, aqui no mar, normalmente nasce muito peixinho. Só porque eu falei, galera. Eu não tô achando nenhum peixe, velho. É que assim, rapaziada. Ou encontro peixe, ou vou encontrar a Drawned aqui. Ó, aqui na frente tem alguns peixes, galera. Eu não sei porquê, mas os peixes no Minecraft dropam um XP até que legal, ó. Se liga, eu vou derrotar dois peixes. E eu vou ficar com quase um de XP, galera, ó. Pegar esse XP aqui. Olha isso, mano. Um peixe quase encheu a minha barra. Ó lá. Nossa, quase consegui um XP apenas com dois peixinhos, galera. E o peixe é inofensivo. Além de ele me dar alimento, ele não vai me atacar de volta. Então, é um mob muito tranquilo pra você conseguir seu primeiro XP. Que nem eu acabei de conseguir aqui, ó. Temos o meu primeiro XP. E com esse um XP, galera, eu posso estar virando o Fogo Fato. Mas o Fogo Fato com a sua forma suprema, moleque. Olha isso daqui. Bom, só que eu falei que esse relógio era um pouco diferente do normal. Mas aqui no meu inventário tem isso daqui, ó. O Ultra Supremo. Mas eu ainda não posso estar utilizando o Ultra Supremo. Por quê? Porque esse relógio aqui, ele tem o total de 33 alienígenas. E eu só posso estar utilizando as formas Ultra Suprema quando eu liberar esses 33 alienígenas. Ou seja, eu tenho que conseguir 33 de XP. Bom, como o meu primeiro alien é o Fogo Fato, ele não é nada fraco. Até porque ele normal já tem aqui uma regeneração 2. Ele na sua forma suprema tem regeneração... Ele não tem regeneração, é verdade. Ele não regenera. Mas ele é bem mais forte. Tipo, já tá tranquilo, eu acho, pra eu conseguir um de XP com o Fogo Fato, galera. Na real, um de XP não. Muitos de XP. Eu vou estar tentando enfrentar um monstro da hora, galera. Eu acho que eu vou estar tentando enfrentar um monstro... Se eu vim aqui pra minha forma normal só pra entrar... É, ele fica grandão assim, galera. Mas beleza. Eita, eu tô tacando fogo nas coisas. Tá, eu vou entrar aqui e vou tentar derrotar uns monstros que eu vi que tava nascendo aqui, mano. Eu vi que tava nascendo, eu não tô doido. Deixa eu subir aqui só pra ver se eu acho. Ó, tem zumbi. Vamos pegar aqui o XP dele. Ó, mais um esqueleto. Já vou pegar dois de XP, galera. Perfeito, dois de XP. Eu vou subir lá pra cima. Espero que tenha alguma coisa lá em cima me esperando. Pô, e aqui em cima essa dungeon já foi explorada, galera. Pô, que tristeza, velho. Pô, mas eu tô vendo algo. Ah, eu tô vendo algo. Olha ali, galera. Olha ali, galera. Pô, eu nunca fui pra lá, mano. Eu nunca fui pra lá. Beleza, eu acho que tá na hora de eu ir pra lá. Mas antes de tudo, eu vou ver qual foi o segundo alien que eu liberei. Porque se for um alien que voa, eu vou estar utilizando ele. Ah, eu liberei o gosma, galera. Pô, o gosma é da hora, mano. O gosma tem uma regeneração muito boa. Só que ele não tem forma suprema. Mas o gosma é legal, mano. Eu gosto do gosma, velho. Comenta aí, galera. Vocês gostam do gosma ou não gostam? Eu gosto muito dele. Mas, ó, galera. Aqui eu tô achando umas coisas muito cabulosas, velho. Tipo, muito cabulosas mesmo. Porque ali já tem uma estrutura que eu já enfrentei. Mas ali tem uma estrutura totalmente nova. Duas estruturas totalmente novas. Cara, eu vou explorar lá. Com certeza eu vou explorar lá. Antes de tudo, eu já vou pegar minha espada, comida e maçã dourada caso eu precise. Mas eu acho que eu não vou precisar porque eu sou o gosma, né, galera? O gosma regenera muito. Eu vou lutar como o gosma mesmo. Só que eu gosto do gosma. Ele anda todo esquisitão assim, né, mano? O gosma é da hora. Ó, vamos entrar aqui nessa estrutura. O que será que tem aqui? É um vampiro? Nossa, é um vampiro, talvez. Ai, calma aí. Eu quero ver. Entrei aqui. Caraca, é uma bruxa, velho. E ela é logo trocadora. Caraca. Ah, eu vou roubar essa bruxa. Só pra ela deixar de ser boba. Ninguém mandou ter um monte de frase de XP. Caraca, é logo uma bruxa, galera. Será que ela tem mais coisas aqui pra eu roubar? E ela não faz nada enquanto eu roubo ela. Olha que otária, mano. Caraca, galera. É logo uma bruxa, mano. Imaginava tudo aqui menos uma bruxa. Será que ela me bate de volta? Eita, bate? Nossa, mas ela é fraca, tadinha. E nem me dropa XP, galera. Eu roubei ela e ainda acabei com a vida dela. Mas, ó, beleza. Aqui eu tô encontrando outras coisas aqui. E já tem aqui esse monstrão, galera. Esse monstro com certeza vai me dar XP. Vamos lá. Até porque ele é forte. Vamos derrotar esse bicho. Derrotei ele. Nossa, ele me deu pouco XP, galera. Que, que, pera. Pera, que absurdo eu estou vendo aqui. Nossa, aqui tem um monstrão, cara. Eu não vou lutar contra esse monstrão com o Gosma, não, mano. Olha isso. Esse mundo tá absurdo, galera. Esse mundo tá absurdo. Eu vou tentar liberar mais um alien. Só pra estar enfrentando aquele monstrão ali, cara. Vamos lá, então. Vou derrotar todos esses bichos aqui, galera. Beleza, liberei aqui mais um XP. E vou derrotar mais aquele porque ele quer comer as galinhas. Mas eu vou defender as galinhas. Porque eu sou parte do time das galinhas, galera. Sempre protejo as galinhas. Ah, perfeito. Quase 4 XP ou vou ter 4? Vamos ver. É, quase 4, galera. Não deu pra pegar 4 XP. Mas aquele monstro tá tomando dano? Ixi, mano. Eu vou lutar contra ele já, galera. Eu vou lutar contra ele já. Antes que ele se derrote, eu quero XP pra mim, né? Ó, o próximo alien que eu liberei é o Cromático. Da hora. Da hora demais. O Cromático é muito forte. Então eu vou enfrentar ele utilizando o Cromático. Toma. O Paralelepípedo. Olha esse bicho. Que isso? Já derrotei ele. Olha isso. Ele tá me dando bastante XP até. Olha aqui, galera. Eu tô conseguindo aqui 9... Ele chamou um monte de bicho aqui esquisito, que tá invisível. Mas eu consegui quase 10 de XP aqui, galera. É, foi quase 10 de XP aqui que eu consegui. Nossa, e muita esmeralda, pelo menos, e ouro, que eu vou estar utilizando bastante até. Bom, e eu também tinha pego aqueles negócios da bruxa, né? Eu deixei pra trás o negócio de... o frasco. Nossa, galera. Eu deixei pra trás, mano. Eu acabei perdendo aqueles frascos de XP. Pô, mano. Eu não queria perder eles não, galera. Porque senão eu já ia ter 10 de XP. Mas não tem problema, não. Ó, o bom que tá nascendo bastante desses bichos aqui, eu já vou estar conseguindo pegar os meus 10 de XP aqui ou até mais. Eu já vou... nossa, eu achei que era 2. Beleza, derrotei aqui. Beleza, 10 de XP. Vamos ver os aliens que eu liberei, rapaziada. Com 10 de XP, eu liberei o Enormossauro, que tem a forma suprema. Eita, tá explodindo tudo. É, eu sabia. Temos aqui também o Friagem, que também tem a forma suprema, que na minha opinião é a suprema mais linda de todas. O Macaco-Aranha, com o Macaco-Aranha Supremo. O Supremo mais forte, que é o Eco-Eco. Liberamos também o Quatro Braços, que é da hora demais. O Artrópode. E por último, o Bala de Canhão, que tem a Supremo dele muito tirada. Olha isso, cara. É muito tirado, mano. Mas bom, eu vou voltar àquele meu objetivo inicial, que é conseguir liberar todos os aliens desse Omnitrix. E pra liberar todos os aliens do Omnitrix, eu tive a estratégia de ir pro Nether. Porque no Nether, além de nascer muitos monstros, também nasce bastante Mutantes, que é um dos monstros que mais dá XP. Então até que ficou fácil farmar. Rapaziada, consegui aqui 35 de XP apenas utilizando o Eco-Eco. Eu falei que ia ser muito rápido conseguir todo esse XP no Nether. Desse jeito, eu consegui liberar todos os aliens desse Omnitrix aqui, rapaziada. Que no caso, são muitos aliens. Olha o Choc Squat, mano. Ele da Supremacia Alienígena era bem diferente. Mas o mais importante não é isso, rapaziada. É que agora eu tenho literalmente a forma Ultra Suprema. Tipo a desse gigante aqui, cara. Que não dá nem pra me ver. Mas eu vou mostrar aqui de algum alien normal. Tipo aqui, ó. Friagem Supremo Ultra Supremo, galera. Bom, agora eu tô muito forte. Como eu tô muito forte, eu vou pegar a missão diária aqui do nosso querido Ben 10.000. O Ben 10.000 passa missões diárias todos os dias. Por isso que é uma missão diária. Olá, Crazy. Eu sei que você é um encanador. E é por isso que eu vou te pedir um favor. Na Jungle tem os pandas de Jade, causando problemas. Poderia derrotá-los pra mim? Mas é claro, Ben 10.000. Porque desse jeito eu vou estar poder testando a força dos aliens Ultra Supremos. Então vamos lá. Galera, eu tô vendo umas coisas muito cabulosas aqui na Jungle. E olha ali na frente. Que isso? Moleque. Calma aí, calma aí. Eu vou ter que parar pra analisar a situação. Opa. Calma aí que eu sou péssimo de pouso. Aí, pouzei. Galera, olha isso daqui. Ali tem uma estrutura. Aqui tem um monte de pandas de Jade. Caraca. E ali tem uns humanos ali. Eu acho que foi os humanos que reportou, mano. Provavelmente esses pandas de Jade estão em confronto com os humanos. Eu acho que é por isso que o Ben 10.000 me chamou. Cara, eu quero testar cada um dos Ultra Supremos. Então eu vou lutar primeiro utilizando o Fogo Fato Ultra Supremo. Nossa, que coisa cabulosa, galera. Que coisa cabulosa, mano. Tá, vamos lá que eu quero enfrentar um pandas de Jade. Já caí aqui. Toma, toma. Será que ele vai me dar dano? Mano, ele nem me bate. Ele me dá nada de dano, galera. Mas ele é resistente. Eita, tem um monte vindo me bater. Derrotei um aqui. Caraca, ainda ganhei aqui a roupa de pandas de Jade aqui. Mas eu não quero essa roupa pra mim, não. Calma, 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 calma. Vamos lá. Que eu quero estar testando agora o Hernormossauro. Opa, Ultra Supremo, moleque. Fica todo vermelho. Vamos pegar aqui a minha espada. O Hernormossauro, eu acho que é mais forte, né, galera? Um. Nossa, dois tapas. Dois tapas o Hernormossauro derrotou ele. Pega. Boa, perfeito. Agora vamos se transformar. Tá, galera? Tem que ser correndo. Calma que já já eu pego ali. Priagem, Supremo, Ultra Supremo. Boa. Vamos pegar aqui a minha espada e vamos derrotar mais um. Nossa. Toma, toma. Ó, e eu posso estar utilizando o Poder de Fogo, o Poder de Gelo. E vou derrotar pelo menos um aqui. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Ó, eles... É, eles é fortezinho, tá? Eles não... Quando estão em banda assim, eles é forte, galera. Derrotei mais um. Então, vamos trocar aqui de alien mais uma vez. Caraca, é muito bom o Friagem. Ele voa muito rápido. Vamos lá, então. Macaco Aranha. Supremo, Ultra Supremo. Nossa Senhora, galera. Que absurdo, velho. Vamos lá. Calma aí que eu vou derrotar. Derrotei mais um com o Macaco Aranha. O Macaco Aranha é forte, hein, galera? Muito, muito forte. Agora faz isso daqui. Vamos lá, galera. Tá pegando fogo. Eco, Eco, Supremo, Ultra Supremo. Ó, só as caixonas de som. É, já que eu tenho umas caixonas de som, eu já vou chegar soltando as caixonas de som. Olha isso. Toma. E vai tomar aqui. Vai tomar duas tapas, né, galera? Ou três. Não. Olha, ele é mais fraco. Esse Ultra Supremo, ele é mais fraco, galera. Mas beleza, vamos pegar aqui. Mas o bom que ele voa, ele é rápido. Nossa, eu vou acabar com todos os Fandajard, velho. Tá, agora é bala de canhão. Supremo, Ultra Supremo. Ó, ele não tem a forma bola. E ele é muito lento. Mas será que ele é forte? É, ele deve ser muito forte. Mas ele é muito lento. Vamos ver. Um, dois tapas e eu acho que vai ser três. Não, ele é mais fraco do que o Eco Eco. Caraca, o bala de canhão Ultra Supremo é muito fraquinho, galera. Não sei se eu curti ele, não. Porque ele é muito lento e ele não é tão forte assim pra ser tão lento. Será que outro alien aqui meu deve ter o Supremo? Tá, porque o Estrela Polar não é Supremo, mas é absurdo, tá? O Estrela Polar é absurdo. Cara, eu não sei qual outro tem Supremo, não. É, outros não tem Supremo? Mas demorou, então. Não tem Supremo? Eu vou de armar tu, galera. Esse aqui, esse Omnitrix é muito forte, cara. Esse Omnitrix aqui é muito, muito forte. Ó, eu vou derrotar aqui coelho de armar tu aqui, ó. Já derrotei de armar tu. Me destransformo. Vou estar utilizando agora o Tartagira. Tem até a forma aqui mais forte dele, que é essa forma aqui que você fica girando. Vou estar utilizando aqui o Zalinds de Agregor mesmo, galera. Toma aqui, ó. Um tapa derrotei com o Tartagira. Um tapa... Nossa! Tartagira é muito forte, galera. Que isso? Caraca, eu não esperava que o Tartagira seria tão forte assim, não. Eita, tá vindo mais um pandazinho aqui pra mim. Tem mais dois pandas ainda, rapaziada. Eu vou derrotar agora com ameaça aquática. Vamos lá. Toma. Muito forte, galera. Os aliens de Agregor é muito forte. Vai ser derrotado. Vai. Ou, ameaça aquática que tem, então, não é tão forte não, galera. Ele tem bastante resistência, porque tá aguentando o Pandajad. Mas de força, ele tem só força 3. Os Pandajad não é fraco, não. Foi o que eu falei pra vocês. É porque os aliens que eu tava usando eram muito fortes, galera. Mas os Pandajad aqui não são fracos, não. Derrotei mais um Pandajad. Tá. Agora eu quero estar utilizando o último alien de Agregor, galera. E no caso... Não, não é o último, não. Mas aqui eu tenho o Amfíbio. O Amfíbio não tem força. Então eu nem vou usar o Amfíbio, galera. Porra, o Amfíbio aqui... O Amfíbio, se eu não me engano, era pra ser o mais forte. Aquele tá o mais fraco. Ah, então vamos com ele, né? NRG. NRG tem força 5. Ah, vou derrotar ele muito rápido, galera. O NRG vai derrotar ele muito rápido. Toma aqui, ó. Se pá, já vai ser derrotado. Ó, vamos lá. Toma, derrotado, galera. Foi o que eu falei, mano. Esse Omnitrix aqui é muito forte, galera. Bom, conseguimos fazer o Omnitrix Ultra Supremo no Minecraft.